Esta cidade nunca foi boa, mas era nossa. Você tá comigo? Sempre. Até que a Hilda Vandercoy atirou de nós. É assim que ela mantém o controle. Eles chamam isso de Uabate. Todos vão assistir e torcer. Enquanto você morre. Este sou eu. Passando por uma execução televisionada. Por mascotes de cereal matinal. Já tive dias melhores. Mas vamos rever um ainda pior. O dia em que os Vandercoy mataram a minha família. E me deixaram surdo e mudo. Portanto, eu bolei um plano de três etapas. Primeira etapa. Encontrar uma voz pra mim. E eu escolhi a última que me lembro deste videogame. Vitória do jogador número um. Segunda etapa. Ficar mais forte. Muito mais forte. E terceira etapa. Entrar para uma equipe. Bem-vindo à resistência. É. Vai. Vai, time. A missão é simples. Fazer os Vandercoy pagarem pelo que eles fizeram. Inserir montagem de luta insana. Agora vem a parte difícil. Sabe como é difícil conseguir uma marca de cereais patrocinar um assassinato em massa? como é difícil conseguir uma marca de padres. Isso é possível. Comece a sua marca. Olha. Ainda que explica a minha família. Sem informações, eu vou ajudar vocês. Para! Provavelmente ele não ia ajudar a gente. Definitivamente, parecia que ele ia ajudar a gente. Em breve nos cinemas.